solver ensinar aqui como que baixa e instala aqui o Need for Speed muito difícil de se fazer né então, primeiro vocês vão ter que baixar esse arquivo que eu vou deixar o primeiro link na descrição que é o launcher do do Need né segundo você vai ter que baixar esse programinha aqui que eu vou estar estraindo aqui é a nova pasta está estraindo deixa eu ver estraiu já aqui você vai abrir essa pasta aqui e vai ter duas opções 64 e 86 a segunda opção é para quem tem sistema operacional de 2 bits se você tem 64 você vai ter que instalar os dois certo? como que eu eu já tenho instalado não sou obrigado mas se você não tiver é só instalar os dois e pronto esse esse programa aqui você vai ter que instalar porque quando você for iniciar o jogo vai dar uns bugs segundo passo é vir aqui no disco colocar o C criar uma nova pasta com nome NID que é com dois E aqui pronto você vai depois de ter feito isso você vai ter baixado essa DLL aqui porque essa DLL faz que você consiga ver outros carros na pista a não ser que você esteja correndo certo? e você consegue já escutar X1, X7 e jogar e jogar fazer corrida juntos certo? então você vai ter que colocar colocar uma vez aqui no disco local C vamos continuar e copiar aqui e na pasta do NID colar certo? depois de feito isso o que vocês vão fazer? vocês vão abrir esse arquivo em RAR que foi o primeiro arquivo que vocês baixaram certo? aqui eu vou abrir dar dois cliques fechar aqui vocês vão solucionar tudo clicar em extrair e vocês vão deslocar o C e e e o NID então ok extrair o que vocês vão fazer? vamos abrir a pasta NID GAMING LAUNCHER executar como ADM depois de ter feito isso vai demorar um pouquinho então abriu essa opção aqui vocês vão deixar como como está certo? não vou mexer em nada e dar um um save dar um save aqui vocês vão estar procurando a pasta onde que vocês criaram o nome NID então dar um clique e selecionar a pasta depois de ter feito isso vai abrir essa opção aqui beleza agora tem que descobrir porque está dando erro aqui né? deixa eu pensar deixa eu pensar vou ver em português solucionar a pasta de novo aqui para ver se vai océ recorrer o game launcher recorrer o game launcher ou me então nos escolher vai escrever que vai estar vocês vão fechar de novo vamos abrir executar como o game launcher dae agora eu vou estar checando as atualizações do game launcher vou estar fazendo os downloads bem rapidinho mesmo update completo do game launcher dae agora provavelmente o game launcher vai ser aberto foi aberto o problema aqui do game launcher já esta resolvido vou dar uma pausa aqui no video quando terminar o download do jogo aqui das atualizações dos arquivos dentro do jogo eu volto então galera depois de ter baixado vai aparecer a salvação da loot completo vocês vão clicar em register colocar seu e-mail vou colocar um aqui que eu não estou usando vocês vão colocar vocês vão colocar sua senha e aqui galera vocês vão clicar nessa opção e nessa ultima opção aqui que apareceu esse aqui vocês vão ter que precisar entrar nesse site aqui launcher.org knight.gg barra ticket para entrar no servidor deles no discord para pegar o ticket eu vou dar uma pausa aqui para colar no bloco de notas e entrar no site para vocês verem como que faz são minutos depois de ter feito isso depois de ter colado o link no navegador vocês vão clicar em autorizar e vai aparecer seu ticket você vai ter que entrar com sua conta no discord como que eu já estou logado daí você vai copiar esse ticket aqui abrir seu launcher de novo colar e dar um registro e vai aparecer essa mensagem aqui que deu sucesso a registrar sua conta você clica em ok clica nessa opção aqui para toda vez que você abrir o launcher já está o seu e-mail só precisar colocar sua senha depois de ter feito isso é só colocar e-mail e senha e dar um login e entrar no servidor é isso galera e aí e aí e aí